Oi, gente! Hoje estamos aqui no Minecraft com um vídeo diferente! Fica vendo, no final desse vídeo eu vou conseguir quebrar o mundo todo do Minecraft com apenas um hit, basicamente! Bora pro vídeo, deixa o seu like! Hoje estou aqui, tão bela e linda... Galinha! Achei que ia vir e não veio, eu vou fazer outro teste, vou ver se eu tô boa. Eita, gente, não tô pra ter filho hoje. É o seguinte, gente, toda vez que a gente apertar o Shift, a gente consegue quebrar coisas sem ter que... Tudo bem que isso parece coisa de preguiçoso. Quando conseguimos aumentar o nosso XP, a gente vai quebrar cada vez mais. Então já vou na luta de quebrar o XP aqui, de quebrar pra conseguir mais XP. Preciso aproveitar pra pegar madeira também, uma coisa que eu esqueci que também é muito importante, né, gente? Então vamos correndo aqui. Nada muito difícil, né, de pegar madeira e tal. Aí, ó, bonitinho. Já vou fazer uma picareta pra caso eu precise descer pra baixo, aí eu não consigo quebrar, entendeu? Já fiz uma picareta e um machado, porque quem me conhece sabe, eu não consigo deixar aquela madeira ali em cima. E como a gente não alcança ali, então tem que ser assim, do jeito maestro. Minecraft mesmo. Ó, tem outra chance. Eita, gente, não veio, não tô pra ter filho mesmo. É isso. Oxi. Pronto, agora a gente quebra mais. Ô, 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 peraí que eu vou fazer o teste logo aqui do lado, que eu já vi que tem mais lugar pra gente enfrentar nessa caverna. Deixa eu fazer umas tochitas, aí que é bem importante também. Ó, meu Deus, como iremos minerar nesse Minecraft todo estranho? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem. É o seguinte, gente, do jeito mais fácil do mundo. Apenas apertando shift. Pelo menos a chance da gente encontrar alguma coisa é bem maior. Tipo, encontrar o diamante. Ou coisa do tipo. Vamos descendo assim, aí a gente quebra três. Ó, ó. Até conseguir mais XP. Porque quanto mais XP, mais a gente quebra. Daqui a pouco eu vou estar quebrando Minecraft todo. Vocês vão ver, vocês vão ver. Ó, mais carvão. O carvão dá XP pra gente. Então já vamos pegando bastante. Já peguei uns irons aqui. Apesar que, vocês sabem, né, gente? Vou pegar diamante. Vou ter diamante de sobra pelo tanto de XP que eu vou conseguir. Fica vendo. Tô escutando barulho de zumbi. Então deve ter uma caverna por aqui. Como é muito fácil da gente encontrar, né? Vamos na luta. Eita. Encontramos. Tá aqui. Eita. Alô, zumbizinho que tava fazendo barulho. Tu tá na onde? Eita, uma mina. Ah! Eita. Mais carvão aqui. Mas tem mob também. Ai, gente. Ai, uma trap. Que isso? Vou fazer uma... Uma fornalha e esquentar um zumbi pra fazer uma espadita da hora. Porque a gente não consegue matar o mob. Apenas apertando o shift, né? Quem me dera. Opa, tem um creeper aqui, hein? Ah, Jennifer. Oh, galera. Que isso? Para de apertar shift. Como é que fica sem apertar shift no Minecraft? Meu Deus! Não é possível. Tem um esqueleto ali, gente. Tem um esqueleto ali. Ai, ele me viu. Ui. Eita. Vai vir não. Vai vir não. Vai vir não. Fica aí, desse lado. Não, gente. Esqueci que eu não posso morrer não. Porque eu não tenho game rule aqui não. Pronto. Agora sim a gente consegue fazer uma espada. Agora pode vir. Que eu tô toda toda. Ah! Meu Deus. Qual é o meu problema? Alguém me explica. Não pode apertar shift. É o que eu mais faço aqui. Vou fazer uma picareta melhor aqui. Pra eu ficar melhor. Pronto. Agora... Deixa eu pegar mais XP. Eita, gente. Olha isso. Uh. É da mina, né? Entendi. Então tá bom, então. Vamos lá. Vou pegar esse... Esse... Esqueleto. Tô escutando barulho de zumbi. Eita, tem aranha aqui. Ah! Ah! O gripe! Gente, pelo amor de Deus. Ah! Eu odiai que eu fui viver até. Uau. Como a gente precisa descer. Oh! Que legal! Vamos fazer assim. Prontinho. Uau! Será que a gente consegue encontrar diamante rápido aqui? Ah! E aí vai ser fácil demais. Esqueci. Olha como eu vou, gente. Tampar essa água aqui, assim. Ah! Ah! Ok! Tudo certo! Oh! O que é isso? Economiza, filha. Economiza. Eita, galera. Olha isso. Olha onde eu tô. Onde é que eu tô? Boa! Boa! Galera, eu encontrei diamante. É claro que nesse modo é muito mais fácil de encontrar diamante. Mas eu não tiro. Ai! A minha sorte. Que eu encontrei muito rápido. Dá licença. Vamos ver se a gente consegue encontrar mais. E eu também quero conseguir mais XP. Pra gente conseguir quebrar cada vez mais blocos. Ah! Olha só o tanto que a gente já tá quebrando. Olha como é fácil de encontrar diamante ou qualquer outra coisa. Ai! Não, 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 não. Pode ser quebrar. Ai. Ah! Meu Deus! Não, 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 não. Gente! Que sorte foi essa? Nem eu sei o que aconteceu aqui agora. Mas, gente, eu quero subir aqui pra ver se eu encontro mais diamante. Vou fazer assim, assim. Opa, não posso apertar shift. É que eu sempre esqueço, né? É, fazer o quê, né? Olha, esse lugar é muito grande. Mais diamante! Eu sabia! Ah, não! Eu não acredito! Ah, não é possível! Eu não posso apertar o shift. Qual que é o meu problema? Ai! Tampo essa lava. Que a gente não precisa dela no momento. Mas eu não tenho paciência. Mano, eu tô muito triste. Eu perdi diamante. Ah! Meu Deus! Achei que eu ia cair na lava, gente. Desculpa, perdoou os ouvidos. Olha o tanto, já que eu tô quebrando. Uhul! Muito fácil de encontrar coisas aqui. Ai, 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 bem fácil. Olha esse só aí. Puxa, perdoou shift. Vai, o mais rápido possível. Voltando a pegar o XP pra conseguir aumentar mais. Acho que no 20 já aumenta mais um pouco. Olha o tanto de bloco que tem aqui. Pelo amor de Deus! Alguém quer construir uma casa comigo? Só com esses blocos aqui. Porque é muito mais fácil de pegar qualquer coisa, na verdade, do Minecraft. Porque tudo, é tudo. Não é só mineração. Aí! Olha só, aumentou! Consegui o nível... O level 20 de XP. Então aumentou. Vamos... Se liga, gente. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Pau! Nossa! Meu Deus! Meu Minecraft até bugou. Vocês repararam? Eu tava apertando o shift, ali. Não tava acontecendo nada. Mais diamante! Ai, eu sou muito boa. Nossa! Não é porque eu tô com esse mod aqui, não. Mas é que eu sou muito boa. Tô escutando o barulho de aranha, então deve ter alguma caverna por aqui. Ou pra baixo também, né? Também pode ser. Diamante! Meu Deus, eu sou muito boa. Eu tava sentindo que eu tinha que olhar pra trás. Eu senti. Só nessa brincadeirinha eu já tô com 13 diamantes. Daqui a pouco eu vou ter pra vocês também, viu, galeres? Mas agora no momento eu tô tendo só pra mim. Por enquanto. Por enquanto. Encontrei outra caverna, sei lá o que é isso. Mas eu vou seguir meu caminho por aqui. Ó, mais diamante! Calma. Ai, consegui. Peguei tudo. Pronto. Aumentou mais uma vez, gente. Vamos ver o tanto que a gente tá quebrando agora. Eita! Travou meu Minecraft. Alguém me socorre! Ah, meu PC tá morrendo. Eu tô escutando barulho de zumbi. Ah! Tem um esqueleto lá em cima. Ai, não, 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 não. Tá! Eita, gente, olha o tanto de... Ah! Não! Meu pai amado, eu quase morri! Até o meu grito foi de desespero. Foi o que fica todo... Olha o tanto de desespero que eu deixei, gente. Não, pera. Vou ter que voltar. Não, 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 não. Ai, se ele me derruba na lava, eu vou ficar tão braba. Ou se eu mesma caí sozinha, eu vou ficar mais ainda. Não, 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 não. Meu pai amado. Mais um creeper. Gente, mas aqui tá cheio de creeper. É porque ele tinha uma caverna, né? Aí é duro. Tá, gente, depois desse estrago todo, já dá pra vocês perceberem que o negócio é... Meu. Hard. É muito difícil, né? Se liga, aqui... Oh! Meu Deus, eu tô andando e tô encontrando diamante. De tanto que eu já quebrei e ignorei os diamantes. Acho que é muito bloco aqui. Vamos correndo, voltando pra casa agora? Pra casa. Como se a gente tivesse uma casa, né? Mas se eu quisesse, daria pra gente construir uma casa só de diamante. Meu Deus, imagina se eu tô aqui falando isso. Não, eu consigo construir uma calça de diamante, não sei o quê. Aí o creeper vem e me explode. Aí eu morro e perco todos os meus itens. Oh, que delícia. Que boca. Meu Deus, quanto creeper! É o seguinte, gente. Tô subindo na maneira mais fácil mesmo. Pra não enfrentar tanto bicho. Porque sabe como é que era, gente? Vamos começar indo pro deserto. No deserto a gente vê o que acontece. Eita, tinha uma ravina aqui. E eu entretei em uma mera caverninha. Tudo bem. Vocês viram que eu não apertei o shift? Tô aqui na minha cabeça. Martela, não aperte shift, não aperte shift, não aperte shift. Eita, tem uma vila ali? Ui. Não, não é uma vila, não. É uma vila sim, olha só. Meu Deus, acabei de ter uma ideia. Será que se eu apertar o shift do lado da vila, vai sumir tudo? Eu vou lá agora pra testar. Coitado dos village. Do nada, eu não tenho nenhuma casa. Porque uma pessoa chegou ali e apertou shift. Com licença, villagers. Depois eu posso dar esse quase um pack de diamante pra vocês. Mas agora eu preciso fazer um teste. Tudo bem? Tudo bem? Vamos aqui, ó. Vamos bem aqui. E aí... Meu Deus, tadinho. Ficaram sem casa. Mas olha isso, gente. Isso que a gente não tá num nível bom de XP ainda. Eu acho que é até os 50. Tá, agora eu vou fazer o teste que eu não sei se a minha pessoa vai aguentar. Mas eu tô preparada pra fazer o teste. Opa, inclusive apertei o shift. É o seguinte, eu vou me dar efeito. Esse mod é até 50. Mas eu quero testar como é que é isso em 50, entendeu? Cá estamos nós. Vamos ver o que vai dar. Eu vou fazer... Ó! Vou apertar aqui. Eita, gente! Olha só o tanto que a gente quebra! Pra vocês terem uma ideia. Olha isso! Ai, meu Deus do céu! Mas tadinho dos village, ó. Peguei até os pão. Tem pão aqui, gente. Tem carvão, tem baú, tem... Tem... Ele não tinha cama, não. Tem escada, tem os blocos da casa. Tadinho. Tem uma porta também ali. Ô, Iron Golem! Seria uma pena! Não, assim, assim. Alguém quebrasse os blocos que tá embaixo, aí quebrasse de novo. E aí quebrasse de novo. E aí quebrasse de novo. E agora você não consegue mais subir. Olha só que pena. Tadinho, acabou vindo o village junto. Meu Deus, olha a troca dele, gente. É bem justa. Mas enfim, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó! Um beijo e um cheiro pra todo mundo! Olha quanto bloco! E eu fui! Tchau!